Neste vídeo, você vai aprender como ter o seu recrutador 100% gratuito e profissional para a sua empresa de marketing multinível. Muito prazer, meu nome é Norberto Alves, sou profissional do marketing digital focado no multinível. Nesse vídeo você vai entender o passo a passo da configuração de maneira muito prática e simples para configurar o seu recrutador de marketing multinível. Vamos para a tela do meu computador para que você possa entender toda essa dinâmica. Bora lá! Maravilhas! Então, primeiramente, você precisa entender esses conceitos aqui, são conceitos básicos, para que você entendendo isso e tendo esses conceitos aí bem conectados na sua mente, você parte para a criação do recrutador ali dentro desses conceitos passo a passo que eu vou te mostrar. Vamos lá! Primeiramente, o que um recrutador precisa ter para converter visitantes em contatos? Então, são nesses conceitos que você vai entender aqui, tá? Você entendendo isso, você parte para a criação do recrutador. Primeiro, o recrutador precisa ter textos resumidos e persuasivos, explorando os benefícios da sua empresa de marketing multinível. Segundo, precisa ter vídeo curto de apresentação de negócio ou vídeo curto institucional da sua empresa de marketing multinível. Precisa ter depoimentos. O que é um depoimento? O depoimento pode ser depoimento do uso do produto, por exemplo, se for produto de emagrecimento, antes e depois que a pessoa utilizou o produto. Se não tiver depoimento de produtos, pode ser depoimento de pessoas, pode ser seu líder, pode ser você, pode ser seu crossline, pessoas que você possa pegar um depoimento deles em vídeo, o vídeo ali, pode ser vídeo curto ou pode ser em print mesmo, printar a tela do seu celular para poder colocar no seu recrutador. Então, é depoimento do quê? Por exemplo, a pessoa começou no marketing multinível e ela conseguiu bater as graduações na sua empresa. Então, isso mostra que a sua empresa é boa, que os produtos são bons, que está fluindo o plano de negócio e tem pessoas aí batendo graduações. Então, depoimentos dessas pessoas. Se não tem depoimento dessas pessoas, você pode ter depoimento de pessoas que estão utilizando produtos e está dando certo. Então, é importante ter o depoimento. Precisa ter botão com formulário de captura de contato, onde a pessoa, esses botões ficam estrategicamente dentro da página, onde a pessoa clica no botão, abre o formulário e ela preenche ali, colocando o nome, colocando o WhatsApp, colocando o e-mail, pronto, ela está capturada para que você desenvolver um relacionamento e cadastrar na sua empresa de multinível. Precisa ter uma foto e uma breve apresentação de quem sou, ou seja, uma foto sua, a pessoa vê a sua foto, sua imagem e vê uma breve apresentação de quem você é. Precisa ter quem somos. O quem somos é o quê? A empresa, uma breve história da empresa, e aí essa breve história da empresa pode estar a foto da fábrica da empresa, pode estar a foto dos presidentes da empresa, isso conecta a pessoa ao seu, a sua ideia de negócio. Então, a pessoa clica no botão, porque ela viu ali todas essas informações que conectou ela, beleza? Então, vamos lá, vamos entender isso. Como é, como que você vai criar o recrutador? Entendeu esses conceitos aqui teóricos? Agora nós vamos para a prática, tá? A prática é o seguinte, você vai aí no seu Google, vou te mostrar onde é, tá vendo? É aqui, deixa eu só ver se eu estou compartilhando essa tela aqui também, que às vezes eu me sinto, estou compartilhando. Estou compartilhando, é isso aí, beleza? Ó, você vai aqui, ó, do lado da sua fotinha aqui, vai clicar aqui no 9, esse pontinho aqui, ó, da do Google, né? Precisa ter, você precisa ter conta no Google, que é o Gmail, né? O Gmail que você tem aí no Google. Quando você cria um Gmail no Google, você tem acesso a todos os aplicativos do Google. Então, aqui, ó, sua fotinha, 9 pontinhos aqui do lado da foto. Quando você clicar, você vai vir aqui embaixo, ó, formulário, ó, formulários. Primeiramente, você precisa configurar um formulário. Então, quando eu cliquei em formulário, já abriu aqui as várias opções, tá vendo? Várias opções. Eu sempre gosto de pegar opções feitas. Por exemplo, esse verdinho aqui, ó, vou pegar ele, inclusive tem esse aqui, ó, que eu já tinha, antes de gravar o vídeo, colocado como teste, eu vou excluir ele aqui para poder fazer do zero. Vamos lá. Então, vou escolher o verdinho aqui, ó, pronto, peguei o verdinho. Você pode escolher qualquer modelo, tá? Mas aí eu vou pegar esse aqui mesmo. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar uma informação, ó, por exemplo, você pode colocar assim. Então, se inscreva agora mesmo, agora mesmo, no formulário, no formulário. Esse aqui é o cabeçalho, tá? Formulário. Formulário abaixo e entraremos. Entraremos em... Então, se inscreva no formulário agora mesmo, tá? Só corrigi ali, agora mesmo. Se inscreva agora mesmo no formulário abaixo. Saiba mais. Pronto. Pode ser assim, tá? Você pode escrever assim. Todos os iniciais você pode colocar assim em coleta maiúscula, chama atenção, ó. Então, o cabeçalho tá criado. Aqui você coloca uma descrição. Nossa equipe entrará... Melhor. Entraremos, entraremos em contato. O quanto antes. Pode ser assim, tá? Você pode aí ver. Aqui é o seguinte. Aqui é o título principal, né? Que é a headline principal. E aqui é a sub-headline. Ou o título, né? O título principal ou o subtítulo. Então, aqui o cabeçalho fica. Você escreva agora mesmo no formulário abaixo e saiba mais. Entraremos em contato o quanto antes. Pronto. Tá? Você pode fazer isso. Aqui, ó. Já tá o nome. Aqui já tá o e-mail. Aqui tá endereço. O endereço não precisa coletar. Vou excluir. Então, número de telefone. Vamos lá. Aqui, comentário também não precisa. Vou excluir o comentário. Então, você vai ter isso aqui, ó. Nome, e-mail e número de telefone. Você pode fazer ao contrário. Pegar essa parte aqui, ó. Subir, tá? Pra você coletar primeiro o nome. Depois o número de telefone. E depois o e-mail. Prontinho. Fez isso. É só... É só vir aqui, ó. Tá vendo? Ah, nem precisa. Tá feito, ó. Não precisa nem salvar nada. Ó. Já tá feito, tá? Você pode visualizar aqui, ó. Como tá ficando, ó. Ó. Clicou em visualizar? Como é que tá ficando? Tá vendo? Ficando legal, né? Pode voltar aqui. Voltando aqui, ó. Você pode, tá vendo? Essa parte do verde aqui, ó. Ó. Essa parte verde. Você pode vir aqui, ó. Clicar aqui, ó. E escolher uma cor, ó. Por exemplo, se a sua empresa, a cor é roxa. Ficando roxo, tá vendo? Vai ficar roxo. E essa parte de cima tá bem. Depois ela fica roxa. Quando for aparecer lá. Aqui, na verdade, você pode conectar até uma imagem. Tá vendo? Aqui, ó. Você pode... O cabeçalho, ó. Pode conectar uma imagem. Uma imagem da sua empresa. Por exemplo, pode ser o logo da sua empresa. Pode colocar o logo. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se eu encontro um logo bacana aqui. Ó, o logo. Logo da Luce Luce. Tá com o exemplo aqui do Luce Luce. Vamos ver se eu encontro um logo bacana da Luce Luce. Acho que esse aqui dá, ó. Esse aqui, ó. Vê, não. Esse aqui provavelmente vai dar. Provavelmente vai dar isso. Só que eu tô achando que ele tá comprido. Deixa eu ver esse. Esse é o mesmo. Vou pegar ele mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Talvez tá, tá? A gente vai testando. Vamos ver se dá certo. Salvar como imagem. Salvar aqui na pasta do computador. Vou vir aqui em imagem. E vou colocar logo. Salvar. Pronto. Tá na pasta. Agora eu vou vir aqui e trazer ele pra cá. O que que eu faço? Clica aqui, ó. Na imagem. Tá vendo, ó. Enviar a imagem. Cabeçalho. Clica aqui. E aí, vou fazer um upload, ó. Clica em fazer um upload. Ó, aqui também tem, ó. Temas de imagem, caso você queira pegar o tema daqui, ó. Pode ser também, tá? Eu aconselho você colocar o logo da sua empresa. Aí vem aqui, ó. Procurar. Ele vai pra pasta. Né? Que imagem. É só escrever aqui, ó. Luce Luce. Já apareceu ali. PNG. Certinho. Abri. Aí eu posso, ó. Tá vendo? Ó. Eu tava aqui. Tava dando aqui. Tá vendo, ó. Esse template aqui, ó. Esses riscos aqui. Tá mostrando que tá fora. Eu posso enquadrar certinho aqui, ó. Pronto. Aí vai ficar só o Luce Luce. E dou aqui um concluído. Aí. Tá vendo? Vai ficar assim. É claro que se você conseguir colocar um logo menorzinho, pra ficar mais compactzinho ali, fica melhor. Tá? Mas aqui você já entendeu que você pode trocar a imagem do seu formulário. Beleza. Então o formulário tá pronto. Agora o que que você precisa? Você vai precisar vir aqui, ó. No Google. E escrever aqui assim, ó. Site. Google. Site Google. Digita Site Google. Digitou Site Google? Vai aparecer sites.google.com. Google Sites. Aí você clica aqui, ó. Google Sites. O Google Sites também vai te trazer vários temas aqui pronto. E temas em branco. Tá? Deixa eu excluir isso aqui. Isso aqui tava como teste. Remover. Remover. Remover esse outro pra aqui. Não, não. Pra remover. Não abrir. Remover esse aqui. Pronto. Removido. Então aqui, ó. Você tem a opção em branco. Você pode escolher em branco. Você pode escolher em temas. Eu sempre pego temas. Por quê? Porque o temas me ajuda. Me direciona a... Ali eu já segui. Tá ali. Então eu vou pegar esse tema aqui no final. Pegar esse último aqui. Vamos ver se ele é bom. Eu posso ir olhando, né? Se o tema é legal. Ó, o tema é legal. Tá vendo? Já comecei a ter ideias aqui, ó. Como colocar o meu recrutador. Missão do projeto. Inscrição. Tá vendo? Tá legal. Eu posso até deixar assim. Do jeito que tá aqui, ó. Tá? Usar esse cabeçalho aqui. Vamos lá, então. Beleza? O que eu vou fazer? Então, eu vou só... É, isso mesmo. Então vamos lá. O que você vai fazer? Primeiramente, você vai começar por aqui por cima. Pelo cabeçalho, tá? Que é a headline principal. Você pode colocar aqui como a sub-headline. Aqui embaixo, não tá escrito descrição. Vamos entender. Bom, eu já deixei aqui, ó. A colinha aqui, tá? Rascunho. Por quê? Porque isso facilita que eu gravar o vídeo. E você também pode pegar o mesmo exemplo que eu fiz aqui, ó. De rascunho. Escrever o rascunho primeiro. Ó, vamos juntos escrever uma nova história. Eu vou copiar isso aqui. Isso aqui vai ser... Vai ser aqui o cabeçalho, tá? O que eu faço? Eu vim aqui, ó. Ó. Então, control V. Vamos juntos escrever uma nova história. E aí, o que acontece? Eu vou mudar a cor. Colocar pra cor branca. Tá vendo? Eu selecionei e vou clicar aqui, ó. Cor de texto, tá vendo? Quando eu coloco o som em cima, aparece a escrita de cor de texto. Então, eu clico. E vamos colocar na cor branca aqui, porque vai chamar a atenção. Eu vou colocar em negrito também. E aí, colocando em negrito, vamos tentar aumentar o tamanho da letra aqui, tá? Então, essa letra... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar a opção de aumentar o tamanho. Ah, dá sim, ó. Tá vendo? Tá 14. O que eu vou fazer? Vou aumentar, tá? Deixa eu selecionar ela de novo toda. Clica aqui, ó. Ó. Ó, vamos lá. Deixa eu colocar 24 pra ver. 24, eu acho que dá bom. Tá vendo? 24 dá bom. Já fica melhor, tá vendo? Vamos juntos escrever uma nova história e transformar vidas. E aqui eu vou colocar sub-headline ou subtítulo. Então, volta aqui e vou colocar isso aqui, ó. Ó. Seja o consultor Lúcio e Lúcio e vamos juntos chegar no topo. Vou copiar. Copio. E dou um control V aqui. Seleciono e vou colocar na cor branca também, pra poder destacar. E vou aumentar também um pouquinho o tamanho da letra. Vamos colocar 18. Vamos lá. Opa, ficou bom. Tá vendo, ó. Então, aqui o cabeçalho já ficou bom. Eu posso trocar essa imagem de fundo ou não, tá? Eu posso trocar ou não essa imagem de fundo. Então, eu não vou trocar essa imagem de fundo. Eu vou deixá-la por enquanto. Mas, vamos lá. O que eu faço agora? Eu preciso colocar aqui, ó. O vídeo, né? Uma parte que eu posso conectar o vídeo de apresentação da minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar. O que que... Tá vendo? Blocos de conteúdo. Isso aqui é tudo que tem em frente e pronto. Blocos de conteúdo. Eu posso segurar e arrastar pra cá, ó. Arrasta bem aqui e solta, ó. Soltei. Pronto. Já tá conectado ali. Então, aí é o que acontece? Eu venho aqui, ó. Clico aqui. E quando eu clicar aqui, eu troco. Tá vendo? Eu clico aqui, ó. Aí aparecem as opções, ó. Eu vou trocar. Vou colocar YouTube, ó. Tá vendo? Selecionei. E aí, ó. Ele já pede pra me colocar o link do YouTube. Então, você vai no seu canal ou no canal oficial de apresentação da sua empresa, né? Vai lá no canal oficial da sua empresa e vai, coloca lá vídeo institucional. Coloca lá apresentação de negócio. Lá no canal oficial do YouTube da sua empresa, tá? Se você não tem um canal. Se você não tem um canal, você pode fazer isso, tá? Bom, eu vou pegar qualquer vídeo aqui só pra questão de aula mesmo. Sempre pense num vídeo curto. Por exemplo, esse vídeo meu aqui, ele tem 4 minutos e 22 segundos. Então, um vídeo tem que ser, em média, de 5 a 7 minutos. Estourando 10 minutos, tá? Então, a apresentação de negócio, o vídeo institucional da sua empresa, ele não pode ser muito longo. Porque as pessoas não gostam de assistir vídeo longo quando ela quer saber sobre a oportunidade de negócio. Isso faz parte, né? A pessoa, ela quer ser rápida ali, tá? Então, ó. Tá vendo? Já tem o vídeo. E aqui, agora, vamos conectar o texto. Então, eu vou vir aqui. Deixa eu pegar algum texto. Escrevo esse aqui. Veja como o anúncio do Spotify ajuda você. Ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Vai ficar ali do lado do vídeo. Copiar. Vem aqui. Ó. Tá? Vou aumentar. Vou aumentar o tamanho, ó. Vamos colocar 24. Isso. Veja como a Lucidus pode ajudar você. Deixa eu ver qual é o... Com um baixo investimento, você pode construir uma maravilhosa. Tá vendo? Essa aqui. Vou copiar também, ó. Isso eu copio. Ó. E aí, coloca aqui. Tá vendo? Na mãe da letra, vai ficar essa mesa. E aí, já temos o cabeçalho. Já temos o vídeo de apresentação de negócio. Tá? E agora, o que acontece? O que a gente precisa? A gente precisa conectar aqui um botão. O botão de chamada pração. Com a chamada pração. Logo do início aqui. Então, a pessoa, ela acessa aqui. Ela vê o cabeçalho. Beleza. Viu o cabeçalho. Ela já assiste aqui o vídeo. Caso ela vá assistir o vídeo. Às vezes, a pessoa só lê mesmo. Mas, aqui, já tem que ter um botão chamado a passão. Que é um botão estratégico. Os botões sempre tem que estar de maneira estratégica. Tá? Sempre de maneira estratégica. Então, o que eu faço? Vou voltar aqui. E ver aqui onde tem botão. 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 Tá aqui, ó. Clica aqui em botão. Certo? E aqui, eu vou escrever. Clica aqui. Clica aqui. E se inscreva. Se inscreva. Para saber mais. Tá? Clica aqui e se inscreva para saber mais. E aqui, ó. Tem que colocar o link. O link de captura. Qual é o link que você vai colocar do seu formulário? Então, você vem no seu formulário que você acabou de criar aí. O que é que você faz? Você vai copiar o link dele, tá? Então, ó. Vou colocar aqui, ó. Enviar. Quando eu colocar enviar, ó. Vou vir aqui, ó. Link. Tá? Colocar link curto. E agora, eu copio o link, ó. Só vim aqui, ó. Copiar o link. Copiei o link. Volto aqui. Dou o Ctrl V aqui. Dou o Inserir. Pronto. Já tem o botão aqui. Aí, o que eu faço? Vou abrir um pouco o botão assim, ó. Para ele ficar maior. Vou centralizar ele aqui no meio, ó. Opa, pode ficar de novo, ó. É, aqui no meio. Pronto. Mais um pouco ainda. Não centralizou todo. É, isso. Agora, acho que sim. Agora sim. Já ficou no meio, tá vendo? É só clicar em cima e arrastar para o meio. Que ele vem para o meio, tá? Aqui, ó. Seria bom eu conectar aqui uma... Colocar aqui um texto, sabe? Um texto que possa estar mostrando uma chamada passão. O que eu faço? Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu conectar um texto aqui em cima do botão. O que eu venho fazer? Vou vir aqui, ó. Clicar na parte de textos, ó. Aqui, ó. Textos. Clicar na parte de textos. E aí, ó. É... Índice divisor. Não, não, não. Cadê textos aqui? É, não tá dando opção de... Só textos. Só textos aqui não tá dando opção. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu sou isso para cá vai ficar bom. Já de logar. Não, não. Ficou bom. Não, não, não. Ficou bom. Ah, não. Tá, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí que eu já... Já, tá vendo? Quando eu cliquei em texto lá, ó. Tá aqui, ó. Apareceu. É aqui, ó. Cliquei em texto. Abriu aqui, ó. Só clicar aqui, ó. Caixa de texto. Consegui clicar em taxa de texto, já aparece onde você quer. Então, a caixa já estava aqui, conectada. Então, eu vou escolher uma que eu acabei com duas. E agora, o que que eu vou escrever aqui, ó? Então, é... É... Se inscreva. Se inscreva. Clicando no botão... No botão abaixo. E saiba mais. Se inscreva. Ó, se inscreva. Ó, se inscreva clicando no botão abaixo. E fale com a nossa equipe. Com a nossa equipe. Você pode colocar sempre as iniciais ali maiúsculas, né? Ó, isso dá destaque ao título, né? Diminui aqui o tamanho, ó, da caixa. Diminui o tamanho da caixa. Você pode... É... É, peraí. Você pode arrastar ela, ó. Arrastar pra cá, ó. Ficar no meio, tá bem, ó. Sintaliza, só. E eu fico bem no meio, tá? E aí, o que acontece? Você pode também aumentar, pra dar um pouco mais de destaque. Tá 11, você pode colocar 18. E pode também colocar em negrito. Tá vendo que agora eu acabei que ficou... Vou aumentar aqui agora a caixa. Pra quê? Pra que o que fique só... Fique... Pra cá. Vou comprar. Isso, é isso aí que eu quero. Tá vendo? Eu centralizo ele bem no meio aqui, tá? Vou centralizar. Isso. Deixa eu diminuir aqui. Tá vendo? Você vai ajeitando, ó. Você vai ajeitando pra quê? Pra ficar bem... Bem alinhadinho o seu site. Ó, aí já acabou que não deu certo. Deixa eu... Isso aí. Prontinho. Tá vendo? Então, vai ficar assim. Tá vendo, ó? É... Ai, acabou ficando esse aqui embaixo. Não era pra ter isso não. Tudo bem. Deixa eu vir pra cá. Tudo bem. Ó, aqui, ó. Cabeçário. O vídeo. Tá? Aqui o texto do lado do vídeo. Um texto aqui chamado a fação. Botão pra chamada ação embaixo. Esse botão, se você clicar nele. Ó, você pode editar a cor dele, ó. Ah, não é que não. Deixa eu ver onde que a gente edita a cor. Parece que não tem como mudar a cor. Não tem como mudar a cor desse texto, desse botão? É, a gente só não consegue mudar a cor, parece. Bom, tudo bem. Tá? Que assim, o ideal é conectar as cores da sua empresa. Tá? Duas, três cores da sua empresa. Por quê? Quando você faz isso, o que vai acontecer? Você está colocando as cores e aí a pessoa, quando entrar no site oficial da sua empresa ou quando entrar na parte de cadastro, vai ver cores, né? Vai ver as cores. E aí, as cores que ela vai ver, vai ser mesmo as cores que ela viu no teu recrutador. Então, o ideal é conectar a cor, tá? E aí, o que acontece? O que você vai fazer? Você pode colocar aqui a missão ou pode colocar aqui, ó, quem somos, tá vendo? Quem somos, ok? Colocou quem somos, você pode colocar aqui, ó, um... É que eu não gostei de ter pego o botão ali, ó. Eu não gostei, tá vendo? O botão não era pra ter ficado ali. Não ia ter ficado aqui, ia ficar fora disso, entendeu? Eu vou excluir esse botão. Pronto. Exclui o botão, vou colocar ele de novo agora. Por quê? Porque eu não quero, porque aqui é outra coisa. Então, não ficou bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o botão de novo, tá? Botão de novo. Deixa eu só achar aqui, botão. Isso, botão. Botão. Clica aqui. Escreva. Clica aqui e se inscreva. Clica e se inscreva. Clica aqui e se inscreva. Pronto. E aqui, colocar o link do formulário. Ó, vou criar aqui o link. O link, volto aqui e dou um CTRL V. Vou inserir. Pronto. É aqui que eu queria que ele ficasse. Desse. Isso. E aí. Beleza. Aumentar o tamanho da letra. Ver se eu consigo. Aumentar o tamanho da letra. Não consigo. Aumentar o tamanho da letra. Tudo bem. Clica aqui e se inscreva. O tamanho da letra deveria dar pra aumentar, né? De novo, tentar. Não dá. Não dá opção. Texto. Aqui é texto. Não. Mas não. Aqui é contorno. É preenchimento. Aqui, ó. Você pode escolher. Tudo preenchido aqui na cor. Pode escolher contorno. E aqui pode escolher só o texto. Tá vendo? Então, eu aconselho a deixar todo preenchido. Chama mais atenção. Dá pra ver. A pessoa consegue ver. Tá? Então, chamada pra ação pro botão. O botão. E aqui quem somos. Aí você vai colocar quem somos. Eu já deixei aqui, ó. Quem somos. Quem é esse sistema? Deixa eu ver. Onde tá? Quem somos. Quem somos. Tá aqui. Eu já deixei quem somos. Atualmente. Resultados trabalhando com a internet. Não. Não. Tá. Eita. Não. Não tem o quem somos aqui. Esse quem somos aqui. É. Quem somos tava aqui. Eu já tinha deixado pronto aqui. Ou eu me enganei. Bom, eu me enganei. Achei que eu tinha deixado quem somos. Mas você pode colocar a história da sua empresa. Tá? O que que eu venho fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó. Quem somos. Deixa eu ver se aparece a história aqui, ó. Quem somos. Quem. Quem somos. Quem somos. Lucy. Lucy. Aqui, ó. Lucy Lucy é uma empresa que nasceu. Tá vendo? A Lucy Lucy é uma empresa que nasceu em 2011. Deu um sonho do casal Emerson e Luciane Ventura. Ela, ele, ele policial das Forças Especiais e Inteligência de Santa Catarina. Ela, contadora, juntos fundaram a empresa com 500 reais, produzindo os produtos manualmente em casa. E vendendo em rua. Tá? Como copiar. Então, essa é a história. Quem somos. Essa é a história que você coloca no teu aí também. Tá? A quem somos. A história brevemente da sua empresa. A quem somos. Pronto. Tá? Fica assim. E eu posso até colocar a imagem deles, tá bem? Ó. Por exemplo, eu vim aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Colocar uma foto deles aqui do lado. Deixa eu ver se consigo trocar esse. Acho que eu vou conseguir colocando esse aqui, ó. Tá? Acho que vai ser. Se eu vou ter que trocar. Vou ter que trocar. Bom, acho que vai ser isso mesmo, tá? Eu posso colocar a foto deles aqui. Entendeu? O que eu faço? Pego uma foto deles e conecto aqui. Como é que eu pego essa foto? Ó. Preciso clicar aqui. Vamos ver se eu consigo mais já abrir. Ó. Abriu. Tá vendo? Posso pegar essa imagem aí mesmo, ó. Eu posso pegar essa aqui. Essa aqui tá mais legal. O que eu faço? Vim aqui, ó. Com o botão direito. Salvar imagem como. E mais de como. Bom, maravilha. Quem somos? É foto casal Lucy. Pronto. Foto casal Lucy, Lucy. Beleza? Volta aqui. E aí o que acontece? Clico aqui, ó. Na foto. Opa. Clico aqui. E fazer o upload. O primeiro aqui, ó. Fazer o upload. E vamos lá. Tá aqui a foto. Pronto. Fiz o upload. Vou aumentar. Vou aumentar o tamanho. Esse tamanho tá bom. Certo? E aí eu vou trazer isso aqui, ó. Pra lá pra cima, então. Porque não deu conexão de colocar a foto aqui. Então traga aqui pra cima. Vem aqui, ó. Com o control V. Quem somos já tá aí registrado. E agora aqui, colocar aqui o texto, né? Aqui, ó. Copio esse texto aqui. Certo? Copiar. E vem aqui, ó. Já era. Tá vendo? Tá aí, conectadão aí, ó. Certo? E aí... Tá vendo? Ficou espaço aqui, ó. Eu posso preencher com mais informações. Ou, sei lá. De repente, deixa eu ver se eu consigo conectar um botão. Vamos ver. Não vai dar, não. Vou colocar um botão aqui, ó. Aqui não dá. Ah, dá pra fazer alguma coisa aqui que tá... Texto. Apliquei aqui em cima e ele abriu espaço pra texto. Enfim. Eu posso aumentar também, ó. Posso aumentar o quem somos pra poder tomar mais espaço, ó. Bom, aumentou. Deixa eu ver, ó. Posso aumentar esse aqui também. Vamos aumentar para 24. Isso. Ok? 24 já ficou bom. Tá vendo? Já ficou menos ali. Vamos aumentar aqui para 18. Ótimo. Preencheu. Então, já preencheu aqui, ó. Tá vendo? Ficou preenchido. E esse de baixo aqui? Aqui é o seguinte, ó. Eu acho que 18 ficou muito grande, tá? Ficou grande. Vou mudar para... Acho que vou deixar 14 mesmo. É, vou deixar 14 mesmo. 18 ficou muito grande, tá bom? Vamos ver se eu consigo diminuir a foto. Comando a foto. Ah, consigo, ó. Tá vendo, ó. Pronto. Diminui a foto. Ok? Então, ficou a foto do tamanho aí, mais enquadradinho aí, alinhadinho com o tamanho do texto. Certo? E essa parte aqui? Posso usar para outra coisa, tá? Posso usar para outra coisa. Então, vamos lá. Então, tá vendo? Já temos o cabeçalho. Já temos o vídeo com os textos persuasivos. Botão chamada passão. Quem somos? E aqui, vamos conectar mais alguma coisa. Qual que é o próximo aqui? Vamos lá. Então, eu tenho lá. Tenho o texto, tenho o vídeo. Precisa ter depoimento, tá vendo? Depoimento, ok? Ah, como eu coloco depoimento? Tá vendo aqui, ó? Aqui? Tá vendo? Você já pode conectar imagem de pessoas aqui, ó. Foto ou print contando depoimento. Entendeu? Então, aqui pode dar certinho. Então, o que que eu faço? Eu vou... Eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar, ó... Ó... Fazer isso aqui. Aqui, ó. Veja alguns... Alguns depoimentos. Veja alguns depoimentos. Pronto. Esse aqui de cima, realmente, eu vou ter que excluir, porque não vai dar bom. Pronto. Veja alguns depoimentos. Vou aumentar o tamanho da letra, né? Ó... Seleciono. Aqui, pra aumentar o tamanho da letra. Vou colocar 24. 24 tá bom. E aí, diminuo aqui, ó. Diminuo. Bom, diminuí. Agora, eu vou arrastar aqui por meio, ó. Ó. Opa. Isso. Isso é o meio. Ó. Não deu bom aqui, porque... Isso. Tá vendo? Agora, veja algum depoimento. Aqui, eu coloco a imagem de alguém em depoimento. Por exemplo. É... Ela... Ó. Pode colocar o nome da pessoa. Por exemplo. Marina. É... É... Está... Vivendo... Um sonho. Um sonho com a Lúcia. Lúcia. Ok? E aí, o que acontece? É... Marina está vivendo o seu... Um sonho com a Lúcia e Lúcia. Tá? Você pode colocar aí... É... O que realmente a pessoa está vivendo, né? E aqui, ó. Coloca a descrição. Ó. Ela... Hoje... Ela... Hoje... Hoje... Ganha... Ó. Eu posso... Na verdade, ela não. Na verdade, tem que ser ela falando. Por exemplo. Ó. Ela está falando. Ela está falando. Agradeço. Agradeço. Agradeço a Lúcia e Lúcia pela oportunidade. Hoje... Hoje estou vivendo o meu sonho. O meu sonho de liberdade financeira e geográfica. Geográfica. E aí, o que acontece? Faz o mesmo aqui, ó. Com mais um depoimento. Se você tiver só dois depoimentos, coloca só dois depoimentos. Se tiver três, quatro, coloca, tá? Então, você colocou os depoimentos. Maravilha, tá? Eu vou agora dar continuidade para baixo para terminar a questão do recrutador. Porém, o que acontece? Você coloca depoimento também. E aí, o que acontece? Se você tiver quatro depoimentos, você coloca. Pode ser a imagem da pessoa falando. Pode ser vídeo. Por exemplo. Se você for colocar imagem, texto da pessoa dando depoimento, você coloca. Mas se você for colocar vídeo, aí você muda. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó. Ah, não dá. Aqui não dá. Aqui não dá para trocar para vídeo. Mas você pode vir aqui e colocar. Entendeu? Trazer para cá. Por exemplo. Vamos ver aqui, ó. Ó. Depoimento de vídeo. Pronto. Aqui vai dar para me conectar dois vídeos. Então, aqui, ó. Aqui você clica. Quando você clicar, ó. Quando você clicar em YouTube, aí você... Você pode colocar o vídeo da sua empresa. Só colocar o link da empresa. Não. Perdão. O vídeo depoimento, tá? Então, você pode pegar depoimentos de pessoas aí que estão em vídeo. Deixa eu dar um control A aqui e apagar. Pronto. O que eu vou fazer? Vou pegar, mais uma vez aqui, um outro vídeo. Só para a questão de aula mesmo. Mas se você digitar aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu digitar aqui, ó. Luce, Luce, Depoimentos. Vamos lá. Luce, Luce, Depoimentos. Vou digitar aqui, Luce, Luce, Depoimentos. Vamos ver quantos depoimentos aparecem aqui. Voltando para o multinível, ó. Aqui, ó. Aqui tem um vídeo de depoimento desse rapaz. Tem dessa moça ali também. Tem lá, ó, depoimento, tá vendo? Ó, ó, depoimento, ok? O certo é você pegar do canal oficial da sua empresa. Então, vou digitar aqui, ó. Ó, é... Canal Oficial Luce, Luce, Depoimentos. Vamos lá. Aparece alguma coisa. Não, não apareceu nada. Não apareceu nada. É, vamos ver. Luce, Luce, Experiência. Ó, deixa eu clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui no canal oficial. Pronto. Canal Oficial. Estou no canal oficial, ok? Canal Oficial. Vamos tirar o som para não atrapalhar. Canal Oficial. E aí... É... Vamos digitar aqui, ó. Vou digitar aqui, ó. Depoimentos. Vamos ver depoimento. Se aparece algum vídeo aqui. Não, não apareceu. Tá? Normalmente, o canal oficial mesmo da empresa não tem depoimento. Eu já imaginava que eu não ia achar. Mas, enfim. Se você tem pessoas que você conhece e tem depoimento e ela autoriza pegar o vídeo dela, que às vezes a pessoa coloca lá no YouTube e ela autoriza, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar esse vídeo aqui só para a questão de aula. Então, vamos fazer uma hipótese que eu peguei aqui, né? O depoimento e o depoimento de pessoas que estão tendo resultado. Vou aqui, então, Ctrl V. O vídeo, ó. Ela não selecionou. Por que não selecionou? Ah, vamos lá. Agora sim. Fica em cima e seleciona. Pronto. Fazer de novo aqui, ó. Fico aqui. Tá vendo, ó. Então, pega o link do vídeo de depoimento, cola ele aqui, clica aqui na lupinha para pesquisar. Vai aparecer ele aqui. Eu clico em cima dele. Vai abrir aqui o botão azulzinho para selecionar. Eu seleciono. Já era. Tá vendo? Então, agora eu tenho imagens de pessoas dando depoimento. Eu tenho vídeo de pessoas dando depoimento. Essa parte aqui eu vou excluir. Eu não preciso dela. Certo? Porque eu só tenho duas pessoas dando depoimento e imagem de duas pessoas e duas pessoas em vídeo. É suficiente. Ó, como tá ficando legal. Tá vendo? Tá ficando top, ó. Ficando recrutador da hora. E aqui o que acontece? Você, você, aqui, ó. Você coloca, veja o vídeo depoimento do Paulo. Do Paulo. Certo? E aqui também, ó. Veja. Veja o vídeo depoimento do Ronaldo. Ok? Ronaldo. Tá? Então, aí o que acontece? A pessoa sabe que aqui é vídeo depoimento. E aí ela vai, ela vai clicar para assistir. Essa parte aqui, eu excluo, ó. Excluo. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Colocar texto. Eu excluo. Pronto. Deixo só assim. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu preciso colocar um botão chamado passão. Deixa eu ver se esse botão aqui, se eu consigo copiar e colar ele. Deixa eu ver. Consigo. Não, não tem opção de copiar e colar. Então, realmente, tem que arrastar o botão para o botão onde tem que colocar o botão. Então, aqui é o momento de colocar mais um botão. Por quê? Porque a pessoa já viu tudo isso aqui, ó. Isso aqui. Que informação. Chegou nesse botão e não se inscreveu ainda. Aí o que acontece? Assistiu o depoimento. Após o depoimento, tem um botão chamado passão para se inscrever. Faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição. Inscrição. Clicando no botão abaixo. Certo? E aí, vamos arrastar um botão para cá. Então, vou pegar um botão. Cadê o botão? Aqui, ó. Está no botão. E clica aqui. Aqui, tem que faça a sua inscrição. Inscrição. E colocar o link do formulário. Pega o link do formulário. Vamos lá. Cadê o link do formulário? Eu tirei. Vamos lá. Colocar enviar. E vir aqui, ó. Nesse... Eu vou fazer de novo aqui. Vamos lá. Pegar o link do formulário. Você vem aqui, ó. Clica enviar. Clicou em enviar. Clica aqui na correntinha. Clicou na correntinha. Você pode clicar em cortar o link. Ou copiar o link grande mesmo. Eu gosto de encortar. Depois, vai vir aqui do lado direito. Aqui, ó. Copiar. Clica em copiar. Volta aqui no teu site. E dá um Ctrl V. Colando ele aqui, tá? Colou o link aqui. Você coloca inserir. Colocou inserir. O botão já vai aparecer ali. Você só vai aumentar o tamanho do botão. Aumentou o tamanho do botão. O que você faz? Aí, você arrasta ele para cá, ó. Dá uma arrastadinha dele para cá. Tá? Arrasta um pouco mais. Opa, não deu. Arrasta ele para cá. Ô, caraca. Prontinho. Tá aí. Tá bom? Aí, aqui, o texto do botão. Você pega e aumenta o tamanho, ó. Aqui, aumenta o tamanho dele. Coloca aqui 24. Pronto. Já era. Ficou aí bem grande. Faça sua inscrição clicando no botão abaixo. Abaixo. Ficou lá. Pronto. E o botão tá aqui. Já era. Então, a pessoa, ela vai pegar a informação. Ela vai gostar do que ela tá vendo. Ela vai clicar. Mas não acaba. Vamos dar continuidade. O que que falta? É depoimento de aposso. Precisa ter botão de aposso. Uma foto com uma breve história. Agora, sim, você vai colocar a sua breve história com uma foto sua. Então, você vem aqui de novo. O que que acontece? Tá vendo aqui, ó? Então, vem aqui de novo, ó. Colocar uma foto sua aqui. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar esse aqui também, ó. Vamos arrastar esse aqui. Antes de eu arrastar, deixa eu... É. Vai ficar aqui embaixo, certo? Vou arrastar pra cá. Então, isso tem preto. Arrastei e solto. Pronto. Agora, você vem aqui, ó. Clica aqui e fazer o upload da sua imagem. Eu pego uma imagem sua. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem minha aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou ter imagem minha. Eu tenho uma imagem diferente, mas... Deixa eu pegar essa aqui. Pronto. Vou pegar essa imagem aqui. Pronto. Aí. Colocar essa imagem. Ok? Pronto. Tá? Você pode colocar uma foto sua. Eu tô conectando essa imagem, que tá eu. Tá aqui, família. E tá eu aí. Beleza? Aí, o que acontece? Agora, o que que eu faço? Vou vir aqui, ó. Tá coladinha aqui minha copy. É... Sistema mais... Eita, cadê a minha copy do que eu falando que eu sou? Vamos lá. Aqui, ó. Ou seja, muito bem-vindo. Oi, sou... Aqui, pronto. Vou copiar isso aqui. Vou copiar isso aqui. Vou copiar. Tá? Antes, eu vou colocar aqui, igual tá lá. Deixa eu copiar de novo, porque eu fiz errado. Vou copiar primeiro isso aqui, ó. Comprar primeiro isso aqui. Olá, sejam bem-vindos. Ok? Ou bem-vinda. Beleza? Então, essa é a primeira copy. Control-V. Eita, não era isso. Não era aí, bendito. Era aqui, ó. Control-V. Pronto. Certo? E aqui... Pronto. Beleza. Agora, eu vou colocar um texto aqui, ó. Tá? Vou voltar aqui e copiar esse texto aqui, ó. Certo? Copio. Volto. E... Control-V. Certíssimo. E aqui... Deixa eu excluir esse. Ficou a mais. Pronto. Beleza? Então, agora, eu tenho aí... Seja bem-vindo. Olá, tal, 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 tal. Tá? Você vai fazer isso também aí no seu. Eu diminuo um pouco para poder alinhar aqui com a copy, né? A imagem com a copy. Um pouquinho. Prontinho. Ficou alinhadinho. E aqui, ó. Ó. Prontinho, tá? E aqui, ó. Tem mais alguns textos. O que é os textos aqui? Vamos lá. Que é essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar essa parte aqui, ó. Ó. Ai, ai, cadê? Aqui. O que o sistema de negócio te oferece? Vamos lá. Vou pegar isso aqui, ó. Copiar isso aqui. Copiar. Voltar aqui. Vou usar isso aqui mesmo, ó. Pronto. Certo? Vou excluir isso de baixo. Pronto. 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 Aumentar o tamanho da letra aqui, desse título. Aumentei. Afastar. Chartíssimo. Ah, se eu colocar ele no meio, ele fica assim. Eu vou deixar ele assim. Não tem problema, não. Ficou bom. Tá bem. Tá. O que o sistema de negócio te oferece? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa que eu possa usar. Bom, eu acho que esse aqui eu posso usar. Deixa eu ver. Vou colocar aqui embaixo. Isso. Isso, 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 isso. Esse botão aqui, ó. Ele tá legalzinho. Eu vou ter... Eu vou arrastar ele pra baixo. Opa, deixar ele aqui. Pronto. Ok? O que o sistema de negócio te oferece? Aqui, ó. O que eu vou conectar? Vou conectar aqui alguns textos que estão aqui, ó. Por exemplo, ó. Sistema de treinamento, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó. Copiar. Vem aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Sistema de treinamento. Vem aqui de novo. Cadê? Vou botar aqui. Mais dinheiro e liberdade. Volta aqui novamente. Trabalhe nas horas vagas. Já. Voltar aqui. E falta esse último aqui, ó. Só que esse último ali, eu tenho que alinhar ele com... Lá dentro do site. Vamos ver se vai dar certo. Copiar. Suporte e orientações. Vamos ver. Será que eu consigo diminuir? Vamos ver. Isso. Se eu consigo arrastar... Tá bem. Isso. É isso aí que eu quero, tá? Quero enquadrar um do lado do outro. Então... Opa. Não tem, né, velho? Não foi mais. Não tem que ficar... Tem que ficar colocando todos do mesmo tamanho. Agora é só arrastar pra cá. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Seria bom se eu conseguisse copiar esse aqui, ó. Colocar outro aqui do lado, sabe? Mas não tá dando. Vamos fazer o seguinte. Ele não deixa... Eu queria colocar outro do lado aqui, entendeu? Ele não deixa eu copiar, duplicar ele, né? Se desse pra duplicar, seria bacana. Mas não dá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver o que que eu vou fazer. Realmente, eu vou clicar aqui e vou clicar em duplicar. Beleza. Dupliquei. Certo. Agora o que eu faço? Vou pegar um aqui, ó. E arrastar pra cá. Opa. Pronto. Ah, garota. É isso aí, tá vendo? Então, agora eu excluo esse de baixo. E aqui eu coloco, ó. Ctrl V. Entendeu? E aqui o que acontece? Ó. Sistema de treinamento. O que que eu faço? Pra conectar imagens aqui, pra ficar bonito aqui, ó. Tipo, uma imagem dando treinamento. Mais dinheiro. Trabalho nas horas vagas. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. No Canva. Se você não tem uma conta no Canva, você abre uma conta no Canva. Porque o Canva é um editor de imagem gratuito ou pago. Você pode usar ele gratuito, mas também pode usar ele de forma paga. E o fórmula gratuito também tem muitas imagens bacanas. Então, eu vou abrir aqui o Canva. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Criar um design. Vou até... Vou... Agora o tamanho ali que eu tenho que descobrir, né? Eu teria que descobrir o tamanho. Mas, enfim. Como esses templates... Quando você coloca a imagem ali, ajusta a imagem, o tamanho que tá o template. O que que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó. Eu vou... O que que eu faço? Eu vou tentar colocar a imagem do mesmo tamanho. A largura eu vou colocar, por exemplo. Eu vou colocar 400 e a altura eu vou colocar 600, tá? Pra poder ficar uma imagem mais ou menos ali do tamanho que aquele template tá pedindo. Beleza, ó. Ficou mais ou menos o tamanho lá. Então, ele vai ficar mais ou menos o tamanho. E o que acontece? Agora o que que eu faço? Eu vou vir aqui, ó. Eu vim aqui em imagens, ó. Deixa eu colocar aqui em imagens. Fotos aqui, ó. É, eu vou colocar em fotos. Eu vou colocar em fotos. E aqui eu vou escrever o quê, ó. Tá vendo? O que que tá escrito aqui em cima, ó. Aqui embaixo, ó. Sistema de treinamento. Eu vou colocar aqui, ó. Treinamento. Vamos ver se parece alguma imagem de alguém em treinamento aqui, ó. Treinamento. Treinamento. Tá vendo? Ok? Sistema de treinamento. Pô, ó. Vamos ver se eu consigo colocar essa aí. Essa aí, ó. Vou colocar uma imagem aqui. Vamos colocar essa aí. Opa! Peraí. Parece que vai dar bom. Parece que vai dar bom, hein? Ó, pronto. Sistema de treinamento. Sistema de treinamento, certo? O que eu faço? Agora eu vou colocar essa imagem lá. Então, eu clico aqui. Compartilhar. E vou vir aqui, ó. Baixar. Clico em baixar. Volto aqui. E vou trazer essa imagem pra cá. Clico aqui. Fazer o upload. Download. Pegar ela aqui. Trazer ela pra cá. Ó, viu? Ela não ficou tão do tamanho que precisava aqui. Tá vendo? Ah, ficou. Ficou top. Ficou exatamente do jeito que a gente precisa. Enquadrou certinho ali. O jeito que eu preciso. Então, sistema de treinamento. Agora aqui. Mais dinheiro. Que eu vou colocar aqui, ó. Mais dinheiro. Exclui essa imagem. E vou colocar aqui, ó. Essa imagem aqui, tá? Vamos lá. Abaixar ela. E abrir ela aqui. Tá? Ficou assim. O certo é a imagem ficar bem certinha. Não com o rosto cortado ali. Entendeu? O certo é a imagem ficar bem certinho. O rosto cortado não é bom, não. Tá? É, mas eu não vou encontrar nenhuma outra. Mas você já entendeu, tá? Então, aqui, ó. O certo é a imagem não ficar se cortado como ficou. O certo é a imagem ficar inteira ali. Tá? Ficar mais bonito o site. Se não... Opa, peraí. Aquele cara ali. Ó, vamos tentar colocar esse cara aqui, ó. Ele vai aparecer mais, entendeu? Ó. Tá vendo? Então, pode ser esse cara, porém, pode ser ter uma imagem até melhor. Você seleciona uma imagem muito top, muito bonita aí, porque o site faz com amor e carinho, que vai ficar muito bom. Tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou salvar essa imagem aqui. Quer dizer, baixar ela, na verdade. Baixo ela. Baixei a imagem. Agora eu vou colocar ela aqui. Fazer o upload. Aqui, pronto. Já era. A imagem ficou aí conectadinha também. Bonita. Beleza. Agora aqui, trabalhe nas horas vagas. E aqui eu coloco a imagem. Ó. Escrevo trabalhar. Aqui, ó. Trabalhar nas horas vagas. Trabalhar nas horas vagas. Essa aqui já deu bom, ó. Isso aqui já deu top, topzera, essa imagem aqui. Opa, pronto. Deu topzera. Ok? Vou vir aqui e baixar. Baixar. Aqui. Clico aqui. Fazer o upload. Copiar ela lá. Pronto. E agora o último suporte e orientação. E vou colocar aqui, ó. Suporte e orientação. Vamos ver se aparece alguma coisa. Vou escrever só suporte. Vou escrever só suporte. Não tá aparecendo umas imagens legais, não. Mais um vai ter. Vamos colocar parceria também. Você coloca a palavra sinônima, uma palavra parecida que você... Da imagem que você quer. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui apareceu umas imagens bacanas. Apareceu umas imagens bacanas aqui. Deixa eu ver. Qual que eu pego. Ó. Acho que vou pegar essa aqui, tá? Fazer essa aqui pra cá. Mais pra cá. E... Baixar ela aqui. Pode ser essa imagem mesmo. E aí você vai escolhendo. Mais uma vez eu falo. As melhores imagens para o seu negócio aí. Tá fazendo download. Maravilhas. Venho aqui agora. E clico aqui. E fazer upload. E pego a imagem. Maravilhas. Tá vendo? Ficando top, hein? E aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa parte aqui. Eu scroll. Eu não. Scroll, ó. Peço de subtítulos aqui, ó. Sub-headlines. Só. Só aqui embaixo. Prontinho. Ok? Então agora nós temos aí... Tá vendo? Maravilha. Aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui, ó. Pra ficar nesse tamanho. Tá vendo? Tem que tá alinhado, tá? Ó. Isso. Ficou alinhadinho, tá vendo? Vai ficar com tamanho diferente. Tem que ficar alinhado. Entendeu? Vem pra alinhado. Isso. Tá alinhadinho aí. Beleza. Ficou alinhadinho? Show. Agora o que que tá faltando aqui? Mais uma vez aqui. Já até tem o botão ali, ó. Passa parte, ok? Então eu vou escrever. Ó. Passa parte. Passa parte. Passa. Passa parte da equipe que mais cresce no Brasil. E aumenta o tamanho da letra aqui, ó. Aumenta o tamanho da letra. Colocar 24. 24 não. Vou colocar 18. 18 tá bom. E vou colocar em negrito. Eu posso mudar a cor. Posso colocar aqui vermelho, ó. Pra chamar atenção. Entendeu? E vem aqui. Na verdade vem aqui, ó. Diminuo pra cá. Encaixo pra cá, ó. Certinho. E arrasto pro meio. Pronto. Ficou bem no meio. E aqui esse botão. Posso aumentar o tamanho dele. Né? Aumentar o tamanho dele. E aqui pena que eu não consigo aumentar o tamanho da letra do botão, né? Tá vendo? Não dá a opção de aumentar o tamanho da letra. Mas tudo bem. Fica um site bonito. Aqui eu preciso alinhar um pouco mais pro meio, ó. Qual é o botão? Deixa eu ver se é o botão. É o botão. Pronto. O botão já ficou alinhado também. Deixa eu ver se consigo alinhar mais aqui. Ó, isso aí. Certo? E agora aqui, ó. No final aqui, ó. Ó. No final. Eu posso vir aqui, ó. Cai. Eita, mas ficou no lugar errado. Texto aí. Texto aqui embaixo. Embaixo. Aqui. Isso. Texto. Ah, tá subindo pra lá o texto? Pô. Tudo bem. Eu troco. Pronto. Aqui, ó. Ó. Site. De um. Consultor. I. De. Dependente. Lúcio. Lúcio. Ok? Coloca isso. É importante porque a sua empresa de multinível pede que você coloque isso. Pra que as pessoas saibam que é um site de um consultor independente. Não um site oficial. Aqui de baixo, aqui, eu apago. Eu não preciso, ó. Essa parte aqui, ó. Vendo. Eliminar. Pronto. Eita, o que aconteceu? Ficou assim. É isso. Pronto. Ok? Então, agora, você vai ter um site aí, Bruno. Então, ó. Como ficou. Tá vendo? Ó que da hora. Tá? Legal, né? Então, aí eu posso vir aqui, ó. E publicar o site. Publica o site. Aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Conectar um domínio personalizado. Pra você poder publicar o teu site, tá? O que é um domínio? Domínio, você compra na HostGate. Se você vir aqui na HostGate, ó. Você vir aqui na HostGate. Clica aqui na HostGate. Aqui, ó. HostGate, tá? Eu aconselho você comprar aqui. HostGate. Clicou na HostGate? Aí você vem aqui, ó. HostGate. Vem na HostGate? Aí você vem aqui, ó. Domínios. Tá vendo? E aí você pode colocar o .com ou .com.br, tá? Se eu digitar aqui, ó. Norberto. Vamos lá. Norberto. Certo.com. Vou buscar buscar. Você pode colocar o nome se quiser. Beleza? Tá vendo, ó. Vai mostrar se tá disponível ou não. Vamos ver, ó. Vai mostrar, ó. O Norberto já está em uso, ó. Esse domínio Norberto já está em uso. Tem alguém que tá usando. Então, eu não consigo usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó. E colocar. É Norberto. Lúcio e Lúcio. E vou colocar em buscar. Tá disponível. Norberto e Lúcio e Lúcio está disponível. Então, eu posso comprar. Aqui eu posso comprar com a opção de dois anos. E aqui eu posso comprar com a opção de um ano. Um ano vai ser R$42. Só vou renovar só daqui um ano de novo. Então, eu posso vir aqui e clicar em registrar o domínio. Clico em registrar domínio. E eu venho aqui embaixo, ó. Registrar apenas o domínio. Coloco registrar apenas o domínio. E aí eu compro o domínio. Ou você pode comprar o domínio aqui da própria Google mesmo. Você vir aqui, ó. Google Domínio. Escrever aqui, ó. Google Domínio. Google. Ó. Google Domínio. Você consegue comprar um domínio. Entendeu? Domínio. Você consegue comprar um domínio. Vamos lá. Aqui, ó. Google Domínio Próprio. Tá vendo? Você pode clicar aqui. Aí você vai conseguir comprar um domínio próprio aqui no Google. Tá? Então, é isso. Assim que você vai criar um site aqui gratuitamente. Conectar aqui um domínio próprio. Depois clicar. Vai abrir aqui, ó. Publicar. Depois colocar um domínio aqui. Aqui vai abrir o botão Publicar. Aí você vai publicar. Publicando o teu site, você já vai poder utilizar ele aí. Tá? Divulgar aí no Google, no YouTube, no Facebook. É onde você achar que deve divulgar e capturar pessoas. Lembra que esse aqui, ó. Deixa eu ver pra ver. Ó. Aqui, ó. Lembra que esse botão aqui, quando clica, abre o formulário. Vai abrir esse formulário. Toda vez que a pessoa clicar, ela vai se inscrever aqui, ó. Tá? Nesse formulário. Tá? Aqui, ó. Se eu posso vir aqui, ó. Clicar aqui, ó. E ver como vai ficar. Eu posso visualizar, ó. Tá vendo? Tá visualizado, ó. Olha só como tá ficando o site, ó. Como ele ficou, ó. Ó. Se eu clicar aqui, ó. Tá vendo? Vai pro formulário de captura de leads. Aí, ó. Formulário de captura de leads. Aí, eu vou preencher aqui. A pessoa vai preencher aqui o nome, o telefone e o e-mail dela. Vai ser capturado. Certo? Então, é isso. Maravilhas. Gratidão por você ficar até aqui nesse vídeo. Se você não deu um like pra fortalecer o vídeo, peço você de um like. Se você não se inscreveu no canal, convido você para se inscrever no canal. E clicar no sininho. Por quê? Acione o sininho. Porque eu vou gravar o próximo vídeo. Como usar o poder do Google para conseguir contatos quentes. Inclusive, você anunciar esse teu recrutador lá no Google para conseguir contatos quentes. Tá bom? Então, beijo no seu coração. Te desejo saúde, sucesso e riqueza. E fui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho